Música Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente está em Antônio Carlos e aqui é essa cachoeira maravilhosa. Ai que legal, uma cachoeira. Olha o papai fazendo vídeo. Papai tem Instagram né meninas. A água está fria Malu? Vai papai. Duda, conta ai para a galera como é que está a água. Está muito quentinha, está quentinha. Põe a mão ai na queda. Malu não faz isso Malu, você vai cair. Gente, ninguém vai descer aquele morro. Música Malu que dá esse dourado, esse prateado, esse tapicouro lindo. Olha, a Malu está dizendo que é lodo. Mas é maneiro né? É bonito. Ali é o lodinho que eu sei. Malu, volta aqui. Malu, faz vídeo canal. Estou fazendo. Estou fazendo. Diz ai Malu, a água está quentinha? Está. Está chateada porque não vai entrar né? Te conheço, te conheço. Olha a minha florzinha. A florzinha. A florzinha está sobretudo. Você vai molhar o tênis Malu? Vai molhar. Está nem ai né? Gente, essa é a Malu. A Malu nunca está nem ai. Olha que linda. Vou gravar. Vai, grava o meu cu. Vai, vou gravar. Segura aqui. Muito bem. Obrigada gente. Olha o meu cu. Olha o meu cu. Saca da minha orelha. Eu vou gravar. Cuidado. Não, Duda, faz tu não. Ai meu Deus, gente. Eu não sei se eu gravo para dar vídeo cassetado ou se eu salvo a vida da minha filha. Óbvio que eu vou salvar a vida da minha filha. Duda, sai dai. Seu pai não vai gostar disso. Duda. Gente, olha agora o meu cu. Gente, é muita aventura para o meu coração. Estou passando mal aqui com essas crianças. Vai Malu. Ai chega, chega, chega. Não aguento. Meu coração não aguenta tanta emoção não. Parou, parou. Vamos lá gente. Agora esse vídeo é para fazer inveja na Dinda. Que a Dinda está lá curtindo a Raial do Cabo. É, é. Mas vai ficar doida para vir aqui. Porque eu sei que eu conheço. Dinda, cadê você? Dinda, cadê você? Papai, Lulu. Voltamos, voltamos. Agora eu vou escalar essa parede aqui. Pera ai, deixa eu filmar. Rapel. Mini Rapel com Duda. E Malu. Não, não dá não. Não dá não, gente. Aê. Agora é terceiro. Papai não está gostando não, ó. Gente, agora vamos para outra coisa. Vamos. Vamos descer um pouquinho mais. Desce, mãe. Acabou. Gente, foi ali que a Duda escalou. Tá vendo? Esse paredãozinho aí. Não vai de novo não, Duda. Já deu. Mas é legal. Gente, tem uma pedra que parece um jacaré. Pedra que parece um jacaré. É mesmo, gente. Igual é. Olha, parece um jacaré. Olha a paz. Silêncio todo mundo agora para a gente ouvir a paz. Aventura. Já voltou. Gente, agora a gente vai pular aqui. Pera aí. Olha. Aqui. Gente, olha isso. Aventura. Olha isso. Uh. Vamos lá. Consegue chegar até lá embaixo? A gente vai devagarinho. Você vai parando para filmar, para achar a foto. Gente, a gente vai ficar todo molhado. Olha, gente. Eu vou pular daqui até lá. Gente, elas estão se achando as próprias alpinistas, exploradoras, aventureiras. E aí, vamos lá. Vamos lá. Gente, a gente está aqui muito bom. É muito bom aqui. As cachoeiras. Essa pedra parece uma pedra de sereia. Uma pedra de sereia? Você se sentiu uma sereia? Sim. Uma sereia de cachoeira. Está aí. Uma coisa nova. Gostei. Vamos lá, gente. Vamos descer mais? É um poder especial. Olha. Olha. Então, manda um recado para a galera do YouTube. Fala assim. Gente, sai do celular e vai brincar. Sai do celular. Quem mora aqui perto e assiste a gente. Procura na sua cidade também. Deve ter um lugar legal para conhecer diferente. Na sua cidade São Miguel é muito legal. Isso aí. A gente não conhece a história do Miguel não fica ainda. Gente, agora a gente vai pular aqui. Elas só querem pular, gente. O negócio dela já pular. É muito. Pulei na água. Gente, aqui tem um poço. O papai disse que é fundo pra caramba. Eu não consigo ver o fundo. Mas olha. Dois poços de água. Olha o sol batendo. Que lindo. Lá vão eles. Olha que legal o poço, gente. Olha aí. Gente, olha o peixinho. O sol do peixinho. Olha que legal o sol. Olha o peixinho. 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 Estamos encerrando o vídeo, galera. Chegamos no finalzinho da cachoeira. Tem um sol legal dizendo oi pra gente. Olha aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like e deixe um comentário pra mim. Se vocês gostaram daqui. Se vocês gostaram e gostaram. É, tá vindo chuva. A gente tem que ir embora. Porque tem um perigo nessa época. Qual que é o perigo que o papai ensinou? A tromba. Tromba d'água. Vem água do nada assim. Sai levando tudo. Então é perigoso. Por isso que a gente não vai descer até lá embaixo. Mas esse é o finalzinho da cachoeira que a gente veio descendo. Eu acho que ainda tem um pouquinho mais pra lá. Já é muito perigoso. A gente tem que ter respeito com a natureza, né? O que a gente não conhece a gente não avança pra não ter problema. Tem um pessoalzinho ali nadando. A gente tem uma piscininha ali. A gente vai voltar outro dia pra nadar, não vai? Se vocês gostaram do meu vídeo, se inscrevam no canal. Numa roupinha vermelha. Toquem o sininho de abração. Que tem sempre vídeo novo, né? A gente grava muito. E dá um like. E deixe seu comentário se você gostou. Tchau, tchau.